Um círculo faz você lembrar do que? Um super x-salada cheio de pique ketchup, demais! E um quadrado? Sanduíche. Animal, com muito pique mostarda. E linhas paralelas? Guardadas fritas com pique ketchup picante. Arraso! Mas você não pensa em outra coisa? Penso. Penso, sim, senhora. Nova linha pique da Zika! Repete!